Susto em uma escola municipal do bairro Jardim Camburi, em Vitória. Um projétil foi encontrado dentro da unidade de ensino. Duas equipes da guarda municipal atenderam a ocorrência na tarde desta segunda-feira. A diretora da escola municipal, Adevalni Cicesmundo Ferreira de Azevedo, que fica em Jardim Camburi, na capital, registrou a ocorrência no DPJ de Vitória. Segundo a diretora do colégio, um projétil foi encontrado em uma das salas hoje pela manhã. Inclusive, uma das janelas do colégio estava estilhaçada. Ela acredita que isso tenha acontecido durante a madrugada, depois que as aulas terminaram. A diretora do colégio e os agentes da guarda que atenderam a ocorrência não quiseram gravar entrevista.